Fala galera, trazendo aqui para vocês mais um videozão no canal e no vídeo de hoje eu estou aqui para me apresentar para você aí desse lado um dos players mais completos que a gente pode estar utilizando na nossa central multimídia para poder reproduzir áudio, vídeo e até mesmo fotos pois é, hoje você aí desse lado vai conhecer o famoso e gratuito VLC nesse videozão aqui eu vou ensinar você a configurar ele no início, meio e fim para que você deixe ele funcionando redondinho para a sua utilização aí na sua central multimídia ou até mesmo no seu smartphone mas enfim, chega de enrolação, depois da vinheta a gente dá início nesse vídeo vamos lá? Pois é galera, como eu falei para vocês logo na entrada do vídeo no videozão de hoje eu vou apresentar aqui para vocês de maneira completa o famoso software de reprodução de mídia VLC nesse software a gente vai conseguir reproduzir vídeo, músicas e até mesmo fotos a gente consegue coletar arquivos que está em rede galera, vocês vão ver que ele funciona muito bem eu tenho ele instalado na minha central e eu já utilizo há um bom tempo esse software e pessoal, é um dos softwares mais completos, mais bonitos que tem aí para poder fazer esse tipo de função eu particularmente não gosto de utilizar o software que vem por padrão na central para reproduzir música eu acho ele muito simples, o visual dele eu acho bem feio então por isso que eu utilizo o VLC o VLC é um software mais bonito, mais moldado ali com uma carinha mais atual que realmente dá uma boa diferença na hora da gente poder organizar as músicas puxar o conteúdo pelas pastas é um software bem simples e você consegue configurar ele da maneira que vai servir para a sua utilização ele é um software que eu tenho o costume de chamar de modular você pode literalmente programar ele para fazer da forma que fique mais fácil para você utilizar ele dentro aí do seu dispositivo como eu falei para vocês lá na entrada, esse software ele é gratuito e detalhe viu, o completão é gratuito então é uma vantagem para você aí desse lado ah pessoal, mais uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui para vocês é que o VLC ele é apenas um reprodutor dos arquivos que você tem na sua central que seja dentro desse layout né o arquivo, música, vídeo e foto esse aplicativo do VLC ele não te dá o controle em cima aí da qualidade de áudio ele vai apenas fazer a reprodução dos arquivos de mídia que você tem no seu dispositivo bom meus amigos, sem mais enrolação, vamos lá para o possante que eu vou mostrar para vocês na prática como que se utiliza o VLC como que se configura e como que deixa ele 100% funcional bom pessoal, como vocês estão vendo aqui, nós já estamos aqui na central central conectado aqui na internet, 100% funcional e aqui agora nós vamos acessar a Play Store dentro aqui da Play Store nós vamos pesquisar aqui em cima o nome do aplicativo VLC só digitar isso, pressionar para pesquisar e é esse primeiro aqui que logo aparece para a gente vamos clicar em instalar e deixa aqui que ele vai fazer o processo né de baixar o aplicativo e fazer a instalação já em cima do sistema da central como vocês podem ver aqui galera, o meu já instalou eu clico aqui, fecho a Play Store e agora eu vou localizar ele aqui dentro né na minha gaveta de aplicativos ele fica aqui nesse cantinho chamado de VLC é esse ícone laranja com o cone pressionamos aqui em cima dele e aqui está a carinha inicial para a gente fazer as primeiras configurações aqui ele vai literalmente mostrar para vocês um passo a passo para que vocês conheçam o programa bom, vamos lá vamos clicar em próximo aqui ele vai dar algumas dicas a gente pode personalizar ele tá por exemplo, vou clicar em personalizar e eu posso escolher aonde que eu quero que ele busque as músicas por exemplo, memória interna, memória externa e a minha USB tá como ele ainda não está conectado na rede local então ele não deu aqui para mim essa parte de acesso da rede tá mas enfim aqui eu vou personalizar vou colocar para ele buscar logo em cima aqui do meu cartão de memória clico em voltar e próximo aqui a gente pode escolher o layout do aplicativo por exemplo por padrão ele vem o layout modular esse layout modular funciona da seguinte maneira quando está de dia ele fica com o aplicativo branco quando chega no período da noite ele transforma todo o aplicativo para a cor escura então ele deixa no layout preto eu particularmente gosto de estar utilizando ele sempre no layout preto que seria o tema escuro então aqui eu já selecionei ele e aperto em concluído pronto aqui ele já está fazendo a busca nas minhas músicas lá onde eu selecionei para ele pesquisar em cima do pendrive ele já veio nesse layout aqui que é o tema escuro e agora a gente vai entrar na parte das configurações aqui nesse cantinho nós podemos ver que nós temos uma barrinha lateral essa barrinha lateral ela é composta por as funções por exemplo o primeiro é a função de vídeo o segundo é a função de áudio o terceiro é para a gente procurar os arquivos dentro da central o quarto são as pastas que vão estar em rede e o quinto é a opção mais que é aqui que a gente entra para poder personalizar ele clicando em mais a gente vem aqui para essa página aonde a gente tem a informação sobre a versão do VLC e clicando em configurações aqui a gente chega literalmente no coração do aplicativo é aqui que a gente vai configurar ele inteiro a primeira coisa que a gente pode deixar configurado aqui nele é para ele selecionar as pastas dentro da biblioteca toda vez que ele ligar ele vai verificar essas pastas para ver se entrou música nova ou não então vamos lá vamos clicar aqui na primeira opção e aqui eu posso selecionar todos os arquivos que eu quero que ele pesquise então vamos lá vou selecionar aqui vou selecionar aqui selecionei as três memórias por exemplo se eu tiver música na memória da central é a memória interna se eu tiver música no USB Disque 0 que seria a memória do pendrive ele vai localizar se eu tiver música no USB Disque 2 ele vai localizar também beleza? bom, então aqui eu já deixei ele pré-selecionado volto aqui aqui ele está falando para mim sobre uma verificação automática essa parte da verificação toda vez que a gente iniciar o VLC ele vai fazer uma varredura dentro do pendrive para poder ver se tem música nova literalmente ele vai se atualizando todos os arquivos tanto de áudio, vídeo, fotos enfim, qualquer modelo de arquivo que tenha novo dentro do pendrive ele consegue localizar com essa verificação automática aqui que é quando a gente inicia o aplicativo como eu não gosto muito de utilizar essa opção porque ela demora bastante para a gente poder iniciar o aplicativo então primeiro a gente tem que deixar isso aqui verificar para depois ir lá na música e já selecionar eu coloco essa busca de maneira manual se eu alterar as músicas que tem no pendrive eu vou lá e clico aqui abro o aplicativo e ele automaticamente se vincula aí caçando as músicas mas como eu não utilizo isso aqui no meu dia a dia eu não tenho o costume de ficar trocando música então eu deixo desativado bom, vamos vir aqui agora para a parte de vídeo essa daqui seria a parte de reprodução em segundo plano a gente pode literalmente colocar ele para poder executar um vídeo em segundo plano ou pode deixar ele de uma maneira minimizada a gente coloca um vídeo para rodar e deixa uma telinha bem pequenininha aqui no canto enquanto ele dá liberdade para a gente poder mexer nos outros softwares então para esse tipo de função eu sempre deixo nessa configuração reproduzir vídeos em modo de mini tela desse jeito ele não fica preso a essa tela grande e ele me dá essa liberdade de trabalhar com o vídeo em caixa bom está selecionado aqui aceleração por hardware não mexo eu deixo em automático dentro dessa caixa de configuração do vídeo nós temos essa terceira opção que seria orientação da tela de vídeo clicando aqui a gente pode deixar ela travada para que rode a caixinha do vídeo em somente uma posição como aqui nós estamos trabalhando com a central multimídia a central ela não me dá a opção de virar a tela como no smartphone então eu posso deixar em paisagem porém no smartphone é legal deixar em automático quando fica em automático se você virar a tela do smartphone de lado ele deixa o vídeo em tela cheia e quando você desvira ele ele coloca o vídeo em tela pequena então aqui na central eu deixo em paisagem beleza bom vamos descer aqui para a próxima opção a próxima opção é o histórico essa parte aqui do histórico ela funciona da seguinte maneira quando a gente reproduz uma música e logo em seguida seleciona uma outra música de outro álbum que não seja do mesmo ele vai criar um histórico de reprodução em cima tanto da parte da música quanto do vídeo essa função aqui galera é uma função assim que eu particularmente não utilizo no meu dia a dia então eu deixo isso daqui desativado porque para mim não é interessante mas caso seja interessante para vocês pode deixar ativado eu vou desativar aqui essa primeira opção e logo em seguida eu consigo também desativar o histórico do player e o histórico do áudio clicando em ok aqui ele para essa parte aqui de gravar o histórico do que eu estou reproduzindo em cima da mídia beleza bom descendo aqui agora para a última opção a gente entra nas opções de configurações extras logo aqui nós temos a configuração de interface vídeo legenda áudio conversão e avançado eu por padrão não mexo nisso daqui eu utilizo ela da maneira que vem assim não tenho costume de ficar mexendo nisso daqui porque você pode desprogramar o aplicativo e fazer com que ele rode as músicas ou os vídeos de maneira manca digamos assim então ele não vai rodar no padrão certinho eu não mexo nisso mas aqui dentro por exemplo de interface a gente tem bastante configurações de função dentro da interface voltando aqui nós temos a parte de vídeo tem bastante coisa aqui que a gente também pode configurar dentro da parte de legendas também a gente pode configurar bastante coisa áudio dentro da parte de conversão também e aqui na parte de avançado galera aqui o que eu recomendo para vocês para você que está querendo mexer nessa parte de configurações extras faça uma por uma e vai voltando no player para ver o que ele vai alterando ali para vocês eu acho que desse jeito é a melhor maneira da gente entender como é que funciona cada configuração por exemplo em interface você está vendo aqui exibir cabeçalho está ativo eu tiro isso daqui volto lá no inicial do player e eu vejo o que mudou aqui no layout se não mudou nada significante que eu consiga ver eu ativo de novo a função e vou para a próxima e assim é como eu faço aqui para me descobrir o que muda e o que não muda mas como eu falei para vocês galera por padrão eu não mexo nisso daqui eu deixo ela padronizada desse jeitinho que vocês estão vendo aqui no vídeo bom aqui agora eu já voltei de novo lá naquela página das configurações a minha parte de configuração eu já finalizei aqui no VLC agora eu vou escutar uma música ou ver um vídeo no meu caso aqui eu não tenho vídeo no pendrive então eu vou ir direto na opção de música como vocês podem ver aqui ele já baixou aqui para mim todas as músicas os álbuns que eu tenho no meu pendrive galera aqui em cima dentro do layout a gente consegue ver que a gente consegue separar por artista álbuns trilhas ou gêneros então aqui você vai deixar da maneira que mais te agrada eu gosto de deixar em álbuns porque desse jeito eu já venho aqui seleciono o que eu quero escutar e beleza simples rápido e prático por exemplo vou clicar em cima desse álbum aqui e se eu quiser reproduzir ele eu posso selecionar ou a música ou colocar para ele tocar por completo por exemplo cliquei em reproduzir aqui nessa parte de baixo ele já me dá essa barrinha aqui e aqui ele já está rolando a música se eu quiser ver em tela cheia eu deslizo de baixo para cima pronto aqui está em tela cheia eu tenho aqui a opção de parar a música de avançar a música retornar a música eu posso colocar essa opção aqui para ela se repetir o álbum inteiro ou somente essa faixa posso pedir para ela tocar de forma aleatória ou não então aqui eu consigo controlar essa parte do layout dessa maneira para mim sair daqui deslizo de baixo para cima pressiono aqui no voltar e pronto já estou aqui de volta aqui na parte dos meus álbuns por exemplo vou selecionar esse outro aqui selecionei aqui cliquei aqui em cima dessa música ela já está rodando aqui embaixo perfeito 100% funcional aqui dentro dessa parte do layout galera como vocês estão vendo aqui nós temos aqui a opção de ver o disco e também dá para poder ver em lista para a gente fazer essa mudança é aqui no cantinho a gente vai pressionar aqui próximo aqui dos três pontinhos e aqui você já viu aqui ele já veio todos os álbuns no formato de lista se eu quiser voltar ao normal eu clico de novo ali no cantinho e ele já mostra aqui todos os álbuns aqui no formato aqui de capa de álbum logo do lado dessa opção de lista ou capa de álbum a gente pode selecionar a parte de organização das músicas eu posso organizar ela pelo nome do artista pelo tamanho pela data ou pela data de inclusão aqui na central vamos supor que eu quero organizar essa parte dos meus álbuns aqui pelo tamanho da música eu vou clicar aqui na parte do tamanho e aqui eu consigo ver de 20 a 30 minutos eu tenho esses dois álbuns aqui descendo aqui pra baixo de 2 horas a 3 horas de 1 hora a 2 horas então eu tenho todos esses álbuns aqui de 40 a 50 minutos eu tenho esses álbuns aqui ah mas assim ficou ruim então eu quero ver pelo nome do artista vou clicar aqui e aqui ele vai trazer pra mim o nome do álbum junto aí atrelado ao nome do artista vamos supor que essa visualização aqui também não me agradou não ficou legal eu clico aqui e eu posso ver por data então aqui eu consigo literalmente fazer essa parte aqui da separação por data galera vocês estão vendo que essa parte aqui da seleção nome data tamanho se a gente for ver ele deu uma boa bagunçada aqui como vocês estão vendo então assim pra ele ficar em ordem direitinho tem que o álbum também tá seguindo os padrões de preenchimento isso daqui é feito no computador tá então pra evitar esse negócio de tira pendrive daqui vai pro computador pra poder fazer isso fazer aquilo vamos deixar o layout aqui ó que é o layout de nome pronto desse jeito ele vai pegar o nome do álbum e já vai organizar aqui por ordem alfabética desse jeito aqui fica muito mais simples de você localizar suas músicas e até mesmo se você quiser ver aí pela questão do artista também ó fica muito mais simples por ordem alfabética eu utilizo dessa maneira aqui que vocês estão vendo eu deixo na opção álbum e pronto aqui pra mim tá simples quer escutar uma música aqui? pronto tô dentro do álbum faço o que eu preciso pronto acabou sem mistério galera dentro aqui dessa opção é isso tá como vocês estão vendo aqui tem essas opções tá pra gente poder ver as coisas por lista e separar por questões de nome né caso você queira pesquisar uma música você já saiba aí o nome da música clica na lupa e aí você pode digitar aqui o nome da música ou até mesmo o nome do artista né vamos colocar aqui ó rosas eu já consegui puxar aqui ó sem mesmo pesquisar só da gente digitar o nome aqui não precisa digitar tudo tá ele já faz uma busca geral com esse nome rosas então aqui eu tenho o álbum rosas e sarom se eu digitar aqui por exemplo uma letra aqui ó N só de digitar a letra N ele já vai buscar pra mim tudo que tem com a letra N dentro aqui né desse sistema como vocês estão vendo ó tenho aqui ó com a letra N Nike to Wish então ele sai buscando aqui né conforme o que você digita aqui mas não precisa ser o nome específico tá somente a primeira letra ele já corre atrás de todas as músicas que inicia né com essa primeira letra meus amigos então é isso tá como vocês estão vendo aqui esse daqui é o famoso VLC dentro dessa parte de áudio ele funciona muito bem e pra parte de vídeo é exatamente da mesma maneira que a função de áudio vai te entregar você também consegue fazer tudo que nós fizemos aqui em cima do áudio nós conseguimos fazer na função vídeo e conseguimos fazer aí na função das pastas de rede tá as pastas de rede é o seguinte pra você verificar músicas fotos que estão lá no seu computador dentro aqui do aplicativo você tem que conectar a sua central né ou o seu dispositivo na mesma rede wi-fi aonde você tem esse servidor que armazena essas imagens no meu caso aqui como eu só tô fazendo pra demonstração eu não vou conectar aqui porque eu tenho muita coisa pessoal lá dos meus servidores mas aqui já tá 100% detalhado e debulhado o famoso VLC pois é meus amigos espero muito que esse vídeo seja útil pra você aí desse lado espero muito que você tenha gostado de conhecer o VLC o reprodutor de música que eu utilizo no meu dia a dia tô compartilhando aqui com vocês porque é um software gratuito que funciona faz o que eu preciso sem frescura e sem enrolação esse software é um dos softwares que eu utilizo ó há anos galera não só na minha central mas também no meu smartphone pessoal e também nos meus computadores quando eu preciso rodar algum arquivo seja ele de música ou até mesmo vídeos os vídeos que eu faço aqui pro canal da Autotec quando eu tô revisando eu utilizo esse player aí pra mim poder assistir o vídeo então ele é um player que realmente assim me dá 100% de utilização em cima dessas funcionalidades que ele traz como vocês devem ter percebido ele é multiplataforma então funciona em computador celulares e até mesmo em tablets tá então você consegue literalmente utilizar ele em qualquer dispositivo que faça a instalação dele galera é um software muito bom e faz o que precisa sem enrolação como eu falei pra vocês literalmente é um software 100% preciso no qual você consegue executar o seu arquivo de música executar o seu arquivo de vídeo ou até mesmo em rede executar uma foto que tá num servidor enfim é um aplicativo que te dá uma multiplataforma pra poder rodar ali na sua central esse daqui é um dos aplicativos que eu considero como top 10 porque realmente é um aplicativo muito bom essencial em qualquer dispositivo e gratuito como eu falei pra vocês funciona sem precisar pagar nada bom meus amigos esse vídeo vai ficando por aqui eu espero muito que esse vídeo seja útil pra você desse lado e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal valeu tchau tchau